O Parlamento Ucraniano aprovou esta noite uma proposta de lei que condena e penaliza o uso da violência contra os manifestantes. A aprovação contou 236 votos a favor de toda a oposição e alguns deputados do Partido das Regiões de Viktor Yanukovych. O documento ordena que haja um sarfogo imediato, que a polícia volte para os quartéis e proíbe o uso das armas. Depois da aprovação da lei, cada polícia que usar a arma e agir sob ordens ilegais será considerado um criminoso. Para o partido que apoia o regime, a lei precisa ainda de ser analisada antes de ser ratificada. Os deputados do Partido das Regiões que estiveram presentes votaram a favor desta lei. Agora vamos estudar se está de acordo com a legislação. O documento precisa ainda de ser assinado pelo Presidente da Assembleia, que esteve ausente da votação. O documento precisa ainda do Partido do Partido da Assembleia, que esteve ausente da presunta. O documento precisa ainda de ser a impulsão. O documento precisa muito tempo para as medidas de reúba com o noviro da antiga. Os deputados do Partido das Regiões que está com o noviro da direita. E os deputados do Partido do Partido das Regiões que está na rootsar o exibir.